O prefeito Paulo Mostrange acompanhou o trabalho da colocação dos módulos iniciais que compõem a base estrutural do imóvel. A previsão é de que a obra esteja finalizada até o início de julho e que esteja em pleno funcionamento antes do final do mesmo mês. A realização desta obra vem contemplar a ansiedade, o anseio, melhor dizendo, o anseio da população e a ansiedade de todos também para que a UPA pudesse iniciar, que essa obra se tornasse uma realidade. E hoje nós estamos podendo apresentar a toda a nossa cidade, a sociedade petropolitana, o início desta obra que é de fundamental importância para o conjunto da rede de atendimento de saúde em nosso município. Funcionando 24 horas, a UPA vai reduzir a lotação dos hospitais da rede, prestando serviços pré-hospitalares de pequenas e médias urgências, com condições de atender até 450 pacientes por dia. A UPA que está sendo montada no Cascatinha é do tipo 3 e contará com 20 leitos e com corpo de profissionais de 6 médicos plantonistas. A UPA que está sendo montada no Cascatinha é do tipo 3 e contará com 20 leitos e com corpo de profissionais de saúde em nosso município.